Correria. Explosões. O confronto entre as forças de segurança e o grupo terrorista que invadiu o shopping Westgate levou pânico à Nairobi, capital do Quênia. Homens armados da milícia islamita somali Al-Shabaab atacaram o centro comercial no sábado e mataram pelo menos 69 pessoas. Além disso, fizeram dezenas de reféns. A maioria já foi libertada. Nesta segunda-feira, o exército tenta tomar o controle do shopping. De acordo com o Ministério do Interior, pelo menos dois terroristas foram mortos. As autoridades afirmam que as tropas tomaram o controle do prédio inteiro, mas ainda há rebeldes escondidos. O grupo Al-Shabaab reivindicou o massacre e afirmou que a operação é uma represália contra a intervenção das tropas quenianas na Somália. O exército do Quênia entrou no país vizinho em 2011 como parte da Força Africana Multinacional que apoia o governo somali contra os rebeldes islâmicos. O ataque terrorista ao shopping já é considerado um dos mais sangrentos da história do Quênia. Há vários estrangeiros entre os mortos. Pelo menos 200 pessoas ficaram feridas.